Isso aí pessoal. Bom, hoje vamos fazer aqui um guacamole. Delicioso guacamole. Então pra isso a gente vai precisar de abacate, vamos precisar de cebola, tomates, limão, azeite, pimenta do reino, sal, pimenta, pedro de moço e coentro. Bom, a receita não é difícil, é bem fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer, até eu que não sei cozinhar de um jeito. Vamos lá. Primeiro de tudo, vou colocar essa cebola aqui. Vou usar só metade dela. Pais como isso arde. E aí, cadê a Globo? Já pode me contratar pra fazer cenas dramáticas, hein? Vai só me dar uma cebola. Uns dois minutos antes da cena que tá tudo certo. Caraca, meu olho, mano. Minha irmã, como isso... Ai, como isso arde. Ai, tá ardendo muito, velho. Uma lágrima. Um abraço aí pra todos os cozinheiros que conseguem cortar esse negócio sem chorar, viu? Porque, poxa, desculpa. Eu sei que deve ter alguma técnica aí, alguma coisa que você faça pra poder não... Eu acho que lavar a cebola, né? Sei lá. Tem uma parada aí que faz que... Que você não fica assim, chorando desse jeito. Mas... Eu esqueci de fazer. E vai do jeito que tá. Tanto faz. E vai do jeito que tá. Eu vou colocar agora a pimentinha. Deu de moça, né? Deixa eu colher aqui, bem abrinho. Isso aqui parece do mal, hein? Olha só. E o excesso daqui, viu? Do capiroto. Eu vou colocar mais uma vez, por favor. Só pra ficar legal. Vou colocar mais essa pequenininha aqui também. Então, vai ser o capiroto do pai e o capirotinho do gênio. E o capirotinho do gênio. Deixa eu colocar agora o sal. Vou colocar o sal. Tá caindo bem pouquinho. Tá caindo bem pouquinho. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Vou colocar agora o galvinho também. Gente, a galvinho. Acho que tá com um galvinho também. Onde é que ficou preto? Colocar o limão. Vou colocar o limão inteiro. Acho que a minha ajuda aqui. Acho que. Extrair o máximo que der desse limão. Vou colocar as pimentelinhas. Eu não vou colocar a semente delas, né? Porque senão... É um fomento forte. Apesar de... Agora, vou colocar um pouquinho de correnta. Agora, vou colocar um pouquinho de correnta. E agora, é só misturar tudo com o abacate. Vou colocar um pouquinho para o bata. Deixa eu ver que acho que ela está bem madura, hein? Mais um pouquinho é que pode passar. E agora é só a maçã. Ah, eu esqueci de colocar uma coisa bem importante aqui, ó. Azeite. Agora sim. Agora ficou bom. Maravilha. Acho que agora já está bem misturadinho. Vamos ver se ficou bom. De sal e de pimenta. E tá aí, ó. Uma bela de uma bandeja de guacamole. Beleza. Beleza. Agora... É a hora que estava todo mundo esperando. Saber se ficou bom mesmo. Experimentar. Um. Dois. Nossa, me deu até água na boca agora, hein. Puts. Só de sentir o cheiro do Doritos já. Hum. Vamos ver aqui, ó. Olha que maravilha. Vamos ver se a câmera for. O cheiro não vai focar, não. Mas tudo bem. O que importa é que tá bom. Hum. Hum. Nossa senhora. Hum. Que delícia. Nossa. Isso ficou bom demais, cara. Hum. 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 pra mim ficou a quantidade certinha de pimenta mas talvez pra vocês fiquem um pouquinho ardidos então se quiser dar uma maneirada na pimenta aí pra mim ficou excelente, cara ficou top vou mandar mais um aqui nossa, esse aqui tá maravilhoso galera, foi mal mas agora eu vou ali me acabar de tanto comer esse negócio aqui porque ficou muito bom nossa, como ficou bom eu vou comer essa bandeja inteira minha mãe não gosta então ele tá bem apimentado nossa, vou até mandar mais um aqui nossa, eu podia ficar aqui comendo isso na frente de vocês pra fazer vontade porque isso aqui realmente tá muito bom hum não, bom demais bom demais isso aí galera valeu, pagou e fui tchau 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 tchau